E vamos pra cima que o setup tá brabo! Ave Maria! Hoje temos aqui a caixa de som Sal de bar, né? Como chamam, né? T-Dagger! Olá, X-Ray! A Terabaitzona fez uma promo sem mangos, aí o pai teve que comprar, né? Aí você pensa, ah, não, sal de bar, um... É... uma caixa de som pra ouvir no bar, né? Pra os velhos cachaceiros ouvir uma musiquinha lá no seu bar, né? Que nada! Você vai ver aqui que é completamente diferente! Uma coisa que eu não gostei dela é que ela é de cabo, né? Não tem Bluetooth, né? E ela, se você for pesquisar Sal de bar, é pra amplificar algum som, né? Seja do PC ou da TV ou de algum aparelho e tal... Pra celular não presta, tá? De cara já não é Bluetooth, né? Você vai ter que ficar com um monte de cabo, vai ter que pegar adaptador e tal... Ou se não, usar no Power Bank, né? Aquelas baterias portáteis, aí vai ser bem chato! Não compensa e fica muito baixo, já testei! Tá? E aí eu tô usando a célula pra gravar agora, não tem como mostrar, mas fica ruim, não presta! Enfim, eu vou comparar com a caixinha de som aqui, que a gente já tem vídeo no canal, que a gente comprou, foi uma das melhores aquisições, vale muito a pena pelo preço, né? Obviamente a estética da soundbar é mais bonita, né? Combina mais com o PC, o RGB é mais bonito... Eu consigo pegar ela só com a mão, né? Interessante! Não era nem pra ela estar aqui em cima do PC, porque tem um water cooler, né? Que tá soprando um ar pra fora... E aí não tá conseguindo direito, porque... O soundbar tá empatando esse lazarento! Fiz vídeo também do kit aí, vai tá na descrição, né? As coisas que a gente citou... Ok, baby! E do gabinete também... Então, dá um confere aí, dá essa fortalecida nos outros vídeos, que são muito importantes! Vamos testar primeiro aqui a... Deixa eu ver... A soundbar ou essa daqui? Vamos testar a multilaser primeiro, pra gente ter uma noção e comparar com a soundbar, né? Porque a soundbar promete ser melhor... É... É... Na... Na teoria, né? Na verdade... É... Não, na prática! Promete ser melhor a soundbar e na teoria a multilaser, porque a multilaser é... Acho que é 15 watts, 15 RMS, alguma coisa assim... A soundbar só é 10... Entendeu? Então... Vamos aqui, ó... Rave Pizeiro... Ela é da bagaceira! Chama! Alto demais, velho! Mura bem da beira! Uh! Chama! Uh! Opa! Muito alto! O revizinho deve estar me xingando todo agora! Beleza! Vou tirar o cabo aqui, né? Cabo pra caralho! E vamos conectar aqui da... Da soundbar, né? Vamos lá! Eu vou colocar a tela atrás, né? Pra falar... Não! O driver da placa mãe... É melhor! Aí tá injusto! O gabinete não é bonito... Não é... O driver não... Não é tão bom... Que não sei o que... P... 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 Ah, não! Roubou no vídeo, enganou, que não sei o que e tal! Beleza! Então tá aí, né? Bora lá, soundbar! Faz teu nome! Essa é pressão! Pressão! Vamos lá! Tá no máximo, né? Vamos lá! Tá no piso aí no barril! Uh! Então, assim... Conclusões aqui, né? A multilésia é maior, né? Como a gente já esperava... Só que a qualidade do som da soundbar... Eu acho que é melhor, né? Vocês comparam aí... Veio um vídeo com outro, né? Mais... Chuma! A jaga! Tá boa!